Música A penúltima noite do festejo de Santo Antônio, celebrada neste último sábado, foi presidida pelo padre Genivaldo Ribeiro e animada pela Pastoral da Juventude e Pastoral Litúrgica. Música Estamos chegando ao final da festa, do festejo do nosso padroeiro Santo Antônio. E hoje a liturgia animada, preparada e celebrada pela Pastoral da Juventude e pela Pastoral Litúrgica Paroquial, nesta solenidade do Imaculado Coração de Maria. Coração de Maria, que é um coração cheio de Deus, que guardava, meditava a Palavra de Deus e colocava na prática, no dia a dia. Que a exemplo de Maria, possamos também viver a Palavra de Deus no nosso dia a dia e colocar em prática os seus ensinamentos para o alimento da nossa fé e o fortalecimento do nosso compromisso cristão. Que Santo Antônio interceda por nós. Para os grupos responsáveis pela noite, poder colaborar na celebração se torna algo gratificante no testemunho da fé. É com grande satisfação que nós da Pastoral Litúrgica Paroquial estamos aqui mais uma vez para agradecer a Deus, mesmo diante de todos os problemas que nós estamos enfrentando, pelo festejo de Santo Antônio. Mesmo em tempos diferentes, nós estamos aqui para agradecer pela vida, pela família, pela saúde. E para pedir também para que Santo Antônio possa interceder a Deus pela nossa cidade, pelas nossas famílias. E principalmente pela nossa paróquia, que possa cessar esse mal que dói e acaba com muitas famílias. Para nós é um prazer muito grande estar aqui podendo contribuir e colaborar com essa liturgia. Graças a Deus a gente está na nossa noite, décima segunda noite do festejo. Pastoral Juventude se responsabiliza para estar presente e mostrar que a juventude está viva, sim. E mostrar o nosso rosto jovem, mesmo com a pandemia, estamos juntos preparando essa bela missa para o nosso Santo Antônio. Para os fiéis, como Maria Pastora da Comunidade Nossa Senhora de Fátima, poder participar da festa do Padroeiro, desde sua juventude, é uma tradição. Eu, de criança, eu morava no interior, mas sempre que tinha oportunidade a gente vinha, naquele tempo os transportes eram difíceis, a gente vinha de balsa, né? Vinha de balsa e voltava a montada no jumentinho, no cavalo, quando dava certo. E graças a Deus depois eu passei a morar aqui no balsa e graças a Deus sempre participando. Sou devota de Santo Antônio e sou muito grata a Deus por ser uma participante.